Começando aqui mais um vídeo e dessa vez é um tutorial, tutorial bem legal Eu vou ensinar a vocês aí como rodar PS2, emular um PS2 no seu PC Claro que para fazer isso você vai ter que ter um PC bom O meu não é bom, mas ele ainda roda ainda Com a taxa de frames bem baixa, mas consegue rodar Se você quiser jogar PS2 no seu computador, quer reviver aqueles jogos clássicos lá E não está afim de comprar um PS2 ou então alugar, sei lá Você pode muito bem emular no seu PC É simples, fácil, muito fácil mesmo Eu vou abrir aqui a página e vou deixar o link do download aí É, vou deixar o link do download do emulador aí na descrição do vídeo Quem quiser baixar é só clicar aí, vai sucinha, sem problema nenhum Aí é só vocês fazerem o que eu vou fazer aqui agora, beleza? Vamos lá, vamos começar a parada de enrolagem Ele é esse aqui, ó PSX2 R460 Por que o R460? Se já tem uma versão melhor, uma versão melhor não Uma versão, vamos dizer assim, mais avançada Porque esse aqui, ele já é a versão final A nova versão, que é a 9.9, se eu não me engano Ela está em beta ainda Então ela está com uns bugs, o melhor para vocês é esse daqui A 9.8, beleza Vamos abrir aqui, né Aqui, ó, vai aparecer essa telinha aqui Se isso aqui, ó, ficar verdinho Tudo bem legalzinho Tudo aqui, os plugins Fazer o loading bem Aqui, ó, plugin loading Sucesso Se isso aqui, é isso aqui Pode ser que o seu PC rode Com lag Mais rod Se tiver uma placa bem, bem boa mesmo Roda sem lag Até melhor do que um PS2 Você primeiro vem aqui, ó Abre ele Aí vem aqui, configurações Aí vai aparecer esse aqui, ó Seleciona essa primeira aqui, ó Esse aqui é o plugin de vídeo Que é o plugin de... É, como eu posso dizer É o plugin de controle Controle que vocês vão usar É, aqui está o plugin de áudio Aqui o de DVD Deixa tudo do jeito que vai estar aí Beleza É, aí clica aplicar Dá ok Pronto Aqui, ó Aí vocês vêm aqui agora Em vídeos Aí bota aqui Vídeo, GS Aí configuração do plugin Aí vai aparecer isso aqui Coloque aqui, ó Direct 3D 9 Rádio A Rádio A Por que hardware? Porque assim ele vai usar A placa de vídeo que você tem No seu PC E não a placa onboard Que fica na placa mãe Se você botar software Vai usar da placa mãe Se você botar hardware Vai usar que você instalou Aí no seu PC Beleza Clica aqui Aí você bota aqui Original PS2 Resolutivo Native Ou você escolhe um aqui Eu uso o nativo Porque Para conseguir rodar no meu PC Aí pronto Você desmarca isso aqui E marca isso aqui, ó Deixa isso aqui marcado Aí marca aqui E marca essas outras quatro aqui E dá ok É simples Aí agora você vem aqui em áudio Clica aqui Configuração do plugin Aí coloca aqui, ó Se você quiser Se você tiver um PC ruim Que nem o meu Você bota aqui No sound Para não emular o som Porque não emulando o som É um trabalho a menos Que o seu processador vai fazer Fazendo assim Com que a emulação do jogo Fique melhor Diminua bastante o lag Ah, se você tiver um PC fodão Aí você vem e coloca aqui, ó Direct sound NIS Esse recomendado É que não 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 coloque Vai dar erro Vai ficar com um som muito feio Coloca aqui Direct sound NIS Beleza Eu vou deixar aqui em novo Mesmo Pronto Dê ok Aí vem de novo Controle SPAD Você clica aqui, ó Configuração do plugin Aí vai ter isso aqui Não mexa nada Clica aqui, ó Pede 1 Aí aqui tá tudo configurado Que eu já configurei Você clica em cima E aperta na tecla Você quer que use o quadrado Por exemplo Square é quadrado Clica Pronto, ó 4 Square Triângulo E assim por diante Você configura do jeito que você quiser Você que sabe aí Clica em aplicar Depois e dê ok Pronto Depois de ter feito isso Vídeo Áudio Controles Aí tem aqui o da BIOS Aqui, ó BIOS Você seleciona aqui, ó Usar Essa BIOS aqui, ó Usar Beleza Porque é dos Estados Unidos A BIOS dos PS2 dos Estados Unidos Aqui tem no Japão Vai ficar todo em japonês O seu PS2 É melhor você colocar nos Estados Unidos mesmo Que vai ficar tudo em inglês Normal mesmo Agora Vamos lá, né Vamos anular alguma coisa aqui Vai dar lag Pra caramba Meu PC é ruim Além de mais eu tô gravando Aí é que vai dar lag mesmo Configuração Aí você vem aqui em CDVD Aí clica aqui ISO Se você baixar uma ISO Do jogo Você clica em ISO Aí vem aqui Procurar ISO Teleção de ISO Procurar Beleza Você procura lá Sua ISO Aqui é o meu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store Ninja Store, não Ninja 5 Abrir Se você tiver o CD O CD não O DVD do jogo Você clica aqui em Plugin Clicou o Plugin Você coloca o DVD lá dentro Do seu Sua bandeja de DVD lá E clica carregar DVD completo Caso contrário Se tiver a ISO É em ISO E carregar a DVD completo Beleza É fácil Muito fácil Não tem Não tem nenhuma Como posso dizer Nenhuma Olha o lag Que está dando Por causa do Do gravador Isso é Normal 26 FPS Isso aqui roda 50 FPS Sem o Gravador Beleza É Vamos lá Isso aqui é normal Não se preocupem Está rodando 60 agora Eita Nogue É lag É normal Isso vai mostrar Que está funcionando Vai logo Desgraça Um Vídeo curto Mas Espero que Vai ajudar Bem muito Bem muitas pessoas Que querem reviver Seus clássicos Tipo Resident Evil 4 Deus da Guerra 1 Deus da Guerra 2 E assim por diante Lembrando que Esse lag Está por causa Do gravador De vídeo Que eu estou usando E Também porque Meu PC Não é bom Mas Eu não estando Gravando Ele não dá Tanto Lag Assim não Ai meu Deus Eu queria pular Esse negócio Aqui Não tem como Quero mostrar O jogo Mesmo A vocês Mas O lag Vai comer Solto Estou falando Vai logo Filminho Legalzinho De Naruto Vai pular Isso aqui Para você Está vendo Vocês estão vendo Que está funcionando Está rodando Está com lag Mas é por causa Do meu PC Que não é bom Se o seu PC For bom Ou tiver placa de vídeo Eu já repeti E estou repetindo Mais uma vez Vai rodar sem lag E até melhor Do que um PS2 Se o seu PC For bom Está vendo Como está Funcionando Perfeito Com lag Mas está rodando No seu PC Não vai dar lag Eu garanto Isso a vocês Se o PC For bom Claro Está vendo Está funcionando Perfeitamente Eu não vou botar Jogando Porque vai dar Um lag Do capeta E não adianta Nem Mostrar aqui A legueza Do meu PC Agora Eu vou fechar Aqui Para mostrar Outra configuração Que eu acabei De lembrar Que eu tenho esquecido A vocês Clique aqui Em configuração Isso é antes De abrir o jogo Claro Clique em configuração De emulação Aí você vai vir Isso aqui Essa tela aqui Isso aqui Você coloca A resolução Que você quer Aqui coloca Em widescreen 16x9 Aí aqui Em hacks De velocidade Vocês deixam Tudo no máximo Aqui Tudo no máximo Clique aqui Vai estar desabilitado Você habilita E deixa tudo Tudo no máximo Tudo mesmo E essas quatro caixas Aqui Habilitadas Beleza Clique em aplicar Ideal Case É isso aí Que vai fazer Seu emulador Funcionar Perfeitamente Sem lag nenhum E se o seu pc For bom Eu não estou Fazendo esse vídeo Para Para enganar Ninguém Eu estou avisando Que se o seu pc For bom Ele vai rodar Sem lag Mas se o seu pc Não for bom Ele não vai rodar Sem lag É isso que eu estou avisando Aí vai ficar igual O meu Com lag Do caralho É Sei não Eu sei Se o pc De vocês Isso tudo depende Do pc De vocês A configuração Melhor Para rodar Esse jogo Aqui Esse jogo Não Para rodar Esse emulador Com tudo Funcionando Perfeitamente É Um Pentium 5 Intel Pentium 5 3 GHz Ou 2 Alguma coisa Assim Placa de vídeo De HD No mínimo HD Vamos supor Assim No mínimo Uma GTX 550 Ti É no mínimo Para vocês Rodarem Esse Esse aqui Sem lag Melhor Do que Um ps2 Se vocês Não tiverem Um pc Bom Aí Eu não posso Fazer nada Estou só Mostrando aqui Como emular O jogo Para vocês Vou deixar Também Um link De dois sites Ótimos Para fazer Download De qualquer ISO Tanto de PS1 Quanto de PS2 Dois Sites Ótimos Vocês Escolhem Qual Vocês Querem Fazer E o link Também Da Download Do Emulador E é Isso Aí Espero Que vocês Tenham Gostado Até Mais Fui